A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá! Vamos lá! Falta na jogada! Ele se andava! Nosso start! Todo mundo viu! Todo mundo viu! Não vai mentir não, hein! Se der a finalidade, aí vai ter as duas vezes! Fiu! 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 Pai, o Ingers.. Fiu! Fez o passe futuro pelo Brasil! Ótimo! Mas também tem recesso e vai dar recorde Vai lá, Pauá! Vai lá! Ficou! 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 Fácil! Fácil! Fácil, Fácil! Fácil, Fácil! Fácil, Fácil, Fácil! Fácil, Fácil! Ooooooooooooooo! Um aplauso para o Picker Burst! Recebeu o snap da partida! Uhuuuuuu! Mosseca! Vamos ver se vai ter retorno Não vai ter Futeback, sem retorno Não tem não Vamos defesa, vamos defesa Vamos defesa, vamos defesa Máterback, será que ele sobreviveu? Vamos defesa, vamos defesa Faz uma negativa da equipe do Minas Com o passe, soltou a bola Com o passe Uma negativa de passe Deixou o quarterback Melo, né? Cuidado que ele vai correr, safado ali Será que vai acontecer? Se livrou Safety Oi, safety Oi, todos Minas pode chute Pega, boa Linha de 30 Linha de 40 Foi a do Minas Uma recuperada pela equipe do Minas no fogo Primeira para a 10 O jogo corrido E a boa defesa Linha de 30 Linha de 20 Linha de 2 Um ótimo avanço da equipe do Minas no fogo Ativo Segurada Segurada Almoça Botei ligando com as costas Número 6 O fogo ativo A palpa é em trigo com a 7 Liga no destino Impeção mais uma tentativa Correndo o quarterback Vai soltar a bola Sacado O belo sec da defesa Impeção mais uma tentativa O do Solto Meu Deus do céu, o que foi isso? O Melo Tackle for Lost Terceira pra 15 Jardas Só mais uma tentativa pro jogo corrido Cortou o avanço Meu Deus, é multinho agora Um avanço de 3 Jardas Quatro Jardas Quatro Jardas Quatro Jardas Quatro Jardas Equipe do Minas pro Punch Punch realizado Perno, 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 perno Um pequeno avanço da linha de vinte Vai Vai Fim de equipe, número 8, time de defesa 15 Jardas do Jardas do Concentivo Menino é sua provação Vamos da cansa Vamos da cansa Vamos da cansa Vem da Jardas! Percebou! E o chante da glória! Vai, Maria Silvassa! E uma truque para tentativa de truque play, mas sem sucesso! A truque para tentativa, escaneou o campo, saiu do pocket, fez o passo para vir e o rejeitou de Jesus! Pelo menos! Primeira descida, peguei Pilar, já na redzone do Minas, Fez o passo para o francês, avançou o francês! Esse é o ataque do Lions. Agora é sua, isso aí! Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu tenho fé. Mais uma tentativa da equipe dos Lions, Snap feito, Catumbo no Conexão da Azul. Vamos lá, o Kicker Bus, para mais uma tentativa de conversão de extra-voite. Tudo preparado para o chute. Recebeu Snap a batida! Chute da equipe dos Lions, vamos ver se vai ter retorno da equipe do Minas. Não, touchback e gol. Primeira decímida, ativa o passe, recepção completa, um avanço de 8 já da equipe do Minas. A ativa da corrida, corrida pelo meio, arrumou espaço, avançou o First Down. First Down, Minas locomotiva. Mais uma tentativa, isso é feito. Não. Corrova a bolsa. Atu! Segundo! Em homenagem ao meu entusiasmo do Sport. Perdeu Jargas na última. Segunda para o caminhão de Jargas. No pocket, soltou o passe. Ataque do Lyons Que belo passe Chegou para o jogo corrido Johnny para a lateral Escaneia o campo Soltou o passe Pelo passe completo Na linha de 8 Batendo na portinha de novo Catulo para o passe Soltou a bola para o running back Johnny Fez o corte Está aqui Isso é feito Liberado o Johnny para a corrida Uma na mãe Essa é uma tentativa do running back Catulo, esferida do campo Soltou na boa Não foi touchdown Recepção Fora de Feito para Catulo Soltou a bola Passe completo A tentativa do passe Fez o passe O avanço O corte E Está em pé ainda Mais uma tentativa do mesmo O jogo corrido Parado O avanço O avanço Passe feito Para a lateral Tentar levantar uma jogada ali Mas Seguiram Juga Vamos Vamos pro Linguistar Vamos pro Linguistar Vamos pro Vamos pro Retorno do Minas Locomotiva Bola recebeu na minha Tenta e zone Procura os espaços Patilhado na linha Deleu Vamos defesa Vamos defesa A tentativa do Minas Neve Soto Fez o rollout Para Quebec Fazer o passe E vai correr Correu Um avanço De dez Segunda Para um Tentando o jogo corrido Tentou quebrar a barreira Vai o Minas Para a tentativa No passe Segunda Tentativa do Minas O jogo corrido Rasgando a defesa Tentativa do Minas Locomotiva O avanço De três jardas Fez o passe Bande efetuado Viajou Saiu da linha de Tentando o passe Passe efetuado Um avanço bom Pela lateral Primeira descida Para dez Escaneou o campo Soltou o canhão Passe recebido Vai o Zincampo E o belo Tecno for loss Agora Desperdeu Dez já Ativeu o ataque do Lions Bandsnap Catullo Catullo soltou a bola Que recepção Espetacular Fazendo milagres A última desativa da equipe do Lions Jogo corrido O francês pelo meio Cortando todo mundo Tentativa Primeira para o touchdown Do Lions A falta Jogo corrido Barrado na linha De segunda Para o touchdown Time out E o golfe do Lions Catullo soltou para mais uma tentativa Catullo soltou para mais uma tentativa Deveu a bola para o jogo terrestre francês Cortou uma caixão Põe a caixa üz Justiça Para o extra strip Recebendo o snap Aba Partindo Vamos ver se vai ter retorno Deja a bolaệ Passada Vai o��us Passada Primeira Intentativa Jogo correrido pelo meio Parado meetings Corrido, correu, abriu o caminho, conseguiu, linha de trinta. Quarterback, correram com a bola. Segura. Obrigado pela sua tentativa, tentativa do jogo corrido. Minas para a sua terceira tentativa. Passe do Minas no meio. Pessoal, ponte de Trivela, saiu na linha de trinta. Veja o Joãozinho Biliar. Joãozinho passou pelo snap. Soltou o braço. Vai lá. Fora do campo. Os alianos. Ops. O treze aqui, ó. O treze aqui, ó. Vai enganar, vai enganar você, né, Cabral? Sai da tal, sai da ele. Time de ataque. Cinco anos por verdade. Ainda tem conhecido. Outra B. Entregou para o jogo corrido. Vai sofrer o sec. Se levou no sec. Mais um. Agora, tentativa. Seve feito. Joãozinho se prepara. Soltou o braço. A gente sobe. Cabral. Cabral. Mas tem falta na jogada. Joãozinho. Entregou para o jogo corrido. Johnny tenta cortar todo mundo. Um avanço de... João, João corrido de novo. Johnny tenta cortar os tecos. Sobrevive. Derrubar a linha de... Jory para mais um jogo terrestre. Sem avanço para o Luz Alvaro. Eu não jogaria. Eu faria uma segunda pegada engraçada. O que é que ele gosta para a tentativa do fio de gol? Snap feito. A batida. Gol, 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 gol. Quarta hora. Tentativa da campanha. No jogo corrido. O bola entregue. Nossa. Tentou ganhar a lateral. Não conseguiu. Foi amassado. Minas para mais uma tentativa de ataque. Segunda descida. Boa. Tentativa de jogo corrida por equipe do Minas. Sem avanço. Equipe do Minas para mais uma tentativa. O prefeito procura um alvo para o passe. Está sendo perseguido. Soltou a bola. Malá pronto para o retorno. Boa de realizada. Boa de realizada. O presidente está chegando a essa campanha para a Catulha. Escalando o campo. Soltou a bola para o Paulinho. Um avanço e cinco. Primeira descida. Soltou, fez o passe. Pela recepção, mas sem avanço. Bola do Minas. Soltou a bomba Pra ninguém O comando do ataque do Minas Locomotiva A tentativa de corrida Ganhou o campo Tá correndo Linha de 50 Próxima tentativa Snap feito Vai ter mais escaneio no campo Vai ser medo Conseguiu se livrar Jogou a bola pra fora Soltou a bola Recepção Agora o passe Agora a menina A tentativa do jogo corrido Tentam ganhar o meio do campo Não consigo A menina A tentativa do jogo corrido O povo estando força Mais boa Mais uma tentativa da equipe do Minas O Minas vai pro passe O passe do Minas Incompleto O Minas pro punch O Minas pro punch Punch realizado Joguinho 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 Deixou a bola passar A recepção maravilhosa A recepção maravilhosa do Paulinho Totalmente Saiu da linha de tuas yardas Joguinho 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 E atingiu o jogo serrestre, João Vinho! Goooool! Eu estou morando com barbas e cartões. 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 Eu estou morando com barbas. Eu estou morando com barbas e cartões. Eu estou morando com barbas e cartões.